Estamos aqui na Estrada do Desenvolvimento, estou com a turma aqui, vamos refazer, vamos dar manutenção a toda a estrada, daqueles mandantes, passando pelo Limão, até no projeto Apolônio Sábios, vamos cuidar das estradas, compromisso nosso lá atrás, vamos cumprir nossa palavra, tá certo? Um abraço, vai dar tudo certo, Deus abençoe. Prefeitura de Petrolândia, nosso compromisso é com você.